Estou aqui com o Kelvin, treinador do Amigos da Bola, que hoje conseguiu uma grande vitória 4x1 contra o Vila Nova aqui pela final da Supercopa MV Esporte Futsal. Olha para a gente aí como é que foi essa partida e a sensação de conquistar esse título. A gente sabia que ia ser um jogo difícil, o final sempre é um jogo difícil, não foi à toa que a gente saiu perdendo por 1x0. Aí o time foi se encaixando, o time foi se entrosando, é um time que treina, é um time que se dedica, mesmo categoria maior, já são velhos, a gente pega no pé, eles entendem, eles têm a humildade de reconhecer o erro. A gente pediu tempo, foi acertando o jogo e graças a Deus a gente conseguiu uma virada de 4x1. Qual foi a instrução ali do senhor quando estava com um gol atrás do placar para conseguir essa virada e depois para conseguir essa vitória aí? Eu sempre falo para eles que eles são um time muito para frente, um time com muita alegria. Quem vê, observa que eles driblam o tempo todo, vai para cima sem medo e hoje que é final não podia fazer. A gente não podia fazer 2x3x0 e jogar retrancado, não é o nosso DNA. O nosso DNA é um DNA para frente, independente do resultado, independente se estamos perdendo e se estamos ganhando. E eu falei para eles, pô, vamos para frente, é o nosso DNA ofensivo, vamos driblar, vamos para cima. E a gente jogou, começou a gostar do jogo e a gente conseguiu esse placar elástico aí. Mostra a medalha de campeão para a gente, vai querer dedicá-la aí para quem? Vai querer espanhar a morada, para a comissão técnica, para todos os atletas e principalmente para a torcida. Está dedicado aí, parabéns pela campanha e boa sorte nos próximos campeonatos. Valeu, obrigado e parabéns pela transmissão e pelas fotos.